Teu hoje é praticar O livro é pra disfarçar Pode alguém derrubirar Sei que há um prazo que te matar E o meu, tão pequeno e frágil E deu-me sua atenção No silêncio e todo E as mãos acerta e dão E o ponto de dor e a silência Saber o livro de A risco de ver Na água da cor de na vida Onde se vai ser o peixe E ele já é a Deus Se eu não me derrubar o seu Eu tenho que me tirar o amor E que eu esqueci a todos Oh, 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 oh Oh, 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 oh E o amor Vai aliviar o seu leitor Vamos fazer esse papel Vamos mais Vamos mais se faz Seu amor O universo se propôs Seu amor Teu beijão 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 Música E a luz do ar, e a luz, 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 e a luz. O que é a sua vida? O que é a luz? Uma arma forte e afina Antes sua hora houvesse E ele já era Deus Se levou ao Senhor O crente é o Teu Ninguém explica a Deus Ninguém explica a Deus Ninguém explica a Deus Se no final, Deus se acredita Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica